A mente de gordinha é aquela, faz dieta a semana toda e a hora que chega a sexta-feira, uhul, sextou. Quem aí tá no uhul, sextou? Aí você, enfia o pé na jaca na sexta-feira à noite, o sábado o dia todo, o domingo o dia todo, o domingo à noite ainda pede um hamburgão. Você é dessas e faz dieta a semana toda, corta a alimentação, corta carboidrato, chega a sexta-feira, uhul, sextou. Isso é a mente de gordinha. Sabe por quê? Vamos entender. A semana tem sete dias. Se você sai da dieta sexta, sábado, domingo, desculpa, gente, é três dias. Não é final de semana. É metade da semana, praticamente. Isso é a mente de gordinha. Não precisa viver numa privação. A gente pode consumir coisas que a gente gosta com equilíbrio, com programação. Você se programa, olha, não, no sábado eu vou me permitir ali uma refeição livre, né? Vou tomar uma bebidinha que eu gosto a cada 15 dias, a cada três semanas, até eu atingir meu resultado. Quando você atingir seu resultado, você pode se permitir um pouquinho mais. Só que a mente de gordinha não entende isso. Sabe por quê? Porque a mente de gordinha, ela é imediatista. Além do uhul, sextou, você quer resultado pra ontem sem esforço. Ou às vezes você até quer resultado pra ontem com esforço. O esforço é errado. Você começa a cortar carboidrato por conta própria, começa a fazer jejum todo dia por conta própria, para de jantar, para de comer à noite, achando que isso vai te emagrecer. Porque você quer resultado pra ontem. Quando você faz esse tipo de coisa, você até emagrece no primeiro momento, mas não é sustentável. Você não vai conseguir manter o nível de emagrecimento. Daqui a pouco você se frustra e começa a ter o reganho de peso. E a mente de gordinha não entende que o emagrecimento é um processo. Não entende que o emagrecimento é uma jornada. Que você vai conquistando um dia após outro, um dia após outro. Vai ter semana que você vai emagrecer um monte. Vai ter semana que você não vai emagrecer, porque seu corpo tá corrigindo alguns problemas metabólicos. E você tem que ter paciência com isso. E a mente de gordinha, como eu disse, fica buscando soluções milagrosas. Você quer resultado rápido, sem esforço. Esforço, utilizando esses shakes aí que substituem refeição. Aí você fica tomando chá de hibisco, chá verde, chá preto, o chá seca a barriga. Você fica pegando dietinha da internet, dieta do Google, copia a refeição, compra, vai em casa de produto. Quem aí? Vai em casa de produto natural e olha tudo que é semente lá e compra tudo e leva pra casa. Sem ninguém ter prescrito pra você. E aí, gente, eu quero que vocês entendam que esse imediatismo é o maior tiro no pé pra você ter o reganho de peso. Sabe por quê? Porque você corta tudo. Você se priva. De repente vem compulsão. Aí você tem o reganho de peso. O que que se afeta? Você afeta a sua mente. Você se sente fracassada mais uma vez. Você acha que você não é capaz. Você não acredita mais em você. E o pior, você começa a ser julgada pelas pessoas ao redor. As pessoas começam a falar assim, de novo, né? Ganhei o peso. Às vezes as pessoas nem falam. Só o olhar. Elas te fitam assim, de cima e embaixo. Com que cara que você fica? Aí você tem que ficar justificando, né? Ai, gente, vacilei de novo. Ganhei peso. Eu não quero que você se justifique pra ninguém nunca mais.